A Capcom é mundialmente conhecida por suas franquias gigantescas que marcaram a história dos games por décadas. Street Fighter com certeza revolucionou os jogos de luta, trazendo animações de movimentação que eram impressionantes na época, além de criar e desenvolver todo um cenário competitivo dos fighting games. E claro, os Resident Evils viraram símbolo da empresa e revolucionaram o gênero do survival horror. Porém, mesmo com sagas grandiosas em suas mãos, a Capcom passou por anos meio turbulentos, chegando até a virar piada, se fechando para os fãs e entregando jogos pouco inspirados. Felizmente, a maré mudou e a desenvolvedora conseguiu mais uma vez voltar aos holofotes e entregar games impressionantes. Bem, meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e agora vamos analisar a história da Capcom entender como a empresa, que para muitos nunca voltaria ao topo, conseguiu essa virada impressionante e agora voltou ao patamar das gigantes da indústria mais uma vez. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e também de acessar o nosso site, o newage.gg. Eu escrevo diariamente notícias sobre o mundo dos games e da tecnologia lá na nossa plataforma. Então, se você é curioso com esse universo e gosta de ficar por dentro de tudo o que está acontecendo neste exato momento, a aba notícias do nosso site é perfeito para você. Agora, sem mais demoras, vamos para o vídeo. A história da Capcom começa em 1979 no Japão, quando a empresa foi fundada sob o nome Japan Capsule Computers. A Capcom, oficializada em 1983, em Osaka, iniciou sua trajetória no mundo dos jogos de fliperama com o lançamento do Little League, seguido por Vugos, em 1984. Com foco em qualidade, a empresa realmente ganhou destaque em 1985, que já havia estabelecido uma divisão nos Estados Unidos. Nesse ano, a Capcom expandiu seus horizontes, lançando o popular jogo 1942. Em 1987, a companhia lançou o Rockman, conhecido no ocidente como Mega Man, no console da Nintendo que se tornaria uma das franquias mais icônicas da empresa. No final dos anos 80, a Capcom passou por momentos difíceis, e segundo relatos não oficiais de ex-funcionários, o jogo erótico, Mejong Yaku En, ajudou a salvar a empresa da falência. Com a chegada do Super Nintendo nos anos 90, a Capcom entrou de cabeça no segmento de jogos domésticos, trazendo sua expertise de arcades para a casa das pessoas com muito sucesso. A época foi marcada pelo estondoso sucesso do Street Fighter 2, que contribuiu significativamente para a popularidade e lucratividade da empresa. Em 94, a Capcom iniciou sua estratégia de usos múltiplos de um único conteúdo, buscando extrair mais produtos e merchandising de seus jogos. E claro, além do Street Fighter e o Mega Man, a empresa lançou várias franquias icônicas e bem-sucedidas, como o próprio Resident Evil, que o primeiro foi de 96, que se tornou uma série de jogos mais vendida da Capcom, com 185 milhões de unidades distribuídas. Outras franquias de sucesso incluíam o Monster Hunter, que teve seu primeiro jogo em 2004, mas a franquia inteira vendeu 90 milhões de unidades, o Devil May Cry, que vendeu 28 milhões de unidades, o Dead Rising, que vendeu 15 milhões de unidades, o Marvel vs. Capcom, que vendeu 10 milhões, o Ace Attorney, que vendeu 9,8 milhões, o Nimusha, que vendeu 8,5, e por fim, o Dragon's Dogma, que teve seu primeiro jogo em 2012, e vendeu 7,2 milhões de unidades em toda a franquia. Apesar de seu sucesso, a Capcom passou por períodos turbulentos, e começou a enfrentar um declínio em sua popularidade e lucratividade. O início desse declínio, ocorrido no início da década de 2010, pode ser atribuído a uma combinação de fatores, como a saturação no mercado, a crescente concorrência, e a falta de inovação em suas franquias. Além disso, a empresa enfrentou críticas por sua comunicação inadequada com jogadores, e a falta de atenção às suas demandas e expectativas, o que resultou em jogos que revoltaram a sua base de fãs. Por exemplo, Resident Evil 6, lançado em 2012, foi amplamente criticado por se afastar das raízes do Survival War da franquia, e adotar uma abordagem mais voltada para a ação. Além disso, jogos como Dead Rising 3, de 2013, e DMC Devil May Cry, de 2013 também, receberam críticas mistas. O Dead Rising, claro, por ter apresentado mais o mesmo, sem muitas inovações, e o DMC Devil May Cry por mudar demais, descaracterizando a história e os personagens clássicos, como o próprio Dante. O reboot até era divertido, mordenizando o gameplay e os gráficos, que ficaram incríveis. Mas por não ouvir os fãs, a Capcom errou feio em tentar mexer em elementos tão icônicos da saga, o que fez com que o jogo flopasse totalmente. Nessa época, a receita da empresa sofreu bastante durante esse período. Em 2013, a Capcom relatou uma queda de 37% em suas vendas líquidas em comparação com o ano anterior, e uma queda de 55,8% no lucro operacional. Essa queda nas receitas foi um reflexo dos problemas enfrentados pela empresa, como os lançamentos mencionados. A percepção do público sobre a má fase da Capcom estava nítida. Muitos fãs e críticos expressaram sua preocupação com o futuro da empresa, questionando se a Capcom seria capaz de retornar a seu lugar como uma desenvolvedora líder no mercado de jogos. As críticas à comunicação inadequada com os jogadores e à falta de atenção às suas demandas eram gritantes e prejudicaram a reputação da empresa. Bem, tudo indo ladeira abaixo até o ano de 2017, que considero ser o marco principal pra toda essa análise. Foi nesse ano que a Capcom lançou o que, pra mim, foi o seu último grande fracasso, o Marvel vs. Capcom Infinity. Digo isso porque apesar do Resident Evil 3 Remake e o Village terem atingido bem negativamente os fãs mais fervorosos da saga, ambos são bons jogos de ação e divertem jogadores não tão habituados aos jogos da franquia, assim conseguindo boas vendas. Já o Marvel vs. Capcom Infinity foi detonado pela crítica e pelos jogadores, e assim vendeu muito abaixo do esperado, provavelmente matando a franquia de luta que era tão querida dos fãs da Marvel e também os da Capcom. Porém, também foi nesse ano que o rumo da empresa começou a mudar. A virada começou com a R-Engine, uma tecnologia de ponta desenvolvida internamente pela Capcom e utilizada pela primeira vez no Resident Evil 7 Biohavage. A R-Engine permitiu a empresa criar jogos com gráficos impressionantes, animações realistas e ambientes detalhados, melhorando significativamente a qualidade dos seus títulos. Além disso, a R-Engine permitiu que a Capcom se adaptasse às tendências e exigências do mercado, como a compatibilidade com a realidade virtual e a criação de experiências mais imersivas, principalmente para o lado do terror e do sobrenatural, carro-chefe da empresa. E assim, o primeiro passo em direção à redenção da Capcom seria o lançamento do próprio Resident Evil 7 Biohazard, em 2017. O jogo apresentou uma mudança radical na jogabilidade e no rumo em que a franquia estava indo, adotando uma visão em primeira pessoa e focando no terror psicológico. Finalmente, a desenvolvedora havia ouvido os desejos de seus jogadores, investindo o estilo de jogo que há tempos ela havia deixado de lado. O Rei 7 foi aclamado pela crítica e pelos jogadores, vendendo milhões de cópias e estabelecendo a base para a retomada da empresa. Apesar do personagem principal, o Ethan, não ter o mesmo carisma de outros personagens clássicos da saga, como o Leon, a gameplay, a atmosfera de terror e a escassez de recursos, além de outros elementos clássicos, reviveram o entusiasmo de vários fãs já desesperançosos. E em seguida, veio o lançamento do Monster Hunter World, em 2018, o jogo que se tornou o título mais vendido da história da empresa. Impulsionado por seu mundo aberto, jogabilidade cooperativa e gráficos impressionantes. A popularidade do jogo ajudou a reforçar essa imagem da Capcom, mostrando que ela ainda era uma desenvolvedora de jogos de alta qualidade como antes. Sem falar que o game ainda conseguiu atrair um novo público, dois acertos precisos em dois anos seguidos para a empresa. Mas talvez o evento mais marcante na retomada da Capcom tenha sido o lançamento do Resident Evil 2 Remake, em 2019. Ao recriar um dos jogos mais amados da série, a Capcom mostrou seu compromisso em ouvir os fãs e entregar experiências de jogabilidade e qualidade. O jogo foi um sucesso estrandoso, tanto em vendas quanto em críticas, e solidificou a volta da Capcom ao topo de uma vez por todas. Inclusive, a história de desenvolvimento do game é muito interessante. Vou tentar resumir um pouco para vocês. Um grupo de fãs chamado Invege Studios começou a fazer um remake não oficial do game, apelidado de Resident Evil 2 Reborn. O projeto começou a ganhar atenção significativa em 2015, com vídeos e imagens do jogo circulando pela internet e despertando o interesse de fãs e da própria Capcom. E em vez de tomar medidas legais contra os desenvolvedores, por usarem da sua propriedade intelectual, a Capcom optou por uma abordagem mais amigável. Eles entraram em contato com a Invege Studios, convidando-os para visitar a sede da Capcom no Japão e discutir sobre o projeto. Ao contrário do que muitos pensavam na época, a Capcom já estava trabalhando no remake oficial do Resident Evil 2, embora não tivesse sido anunciado ao público. E em 2015, a Invege Studios anunciou que a pedido da desenvolvedora japonesa encerraria o desenvolvimento do Resident Evil 2 Reborn. A Capcom, por sua vez, anunciou oficialmente que estava trabalhando no remake oficial de Resident Evil 2, e o resto nós já sabemos. Sucesso absoluto! Enfim, continuando a história da empresa, outras franquias da Capcom, como o próprio Devil May Cry, também desempenharam um papel importante nesse processo. O lançamento do Devil May Cry 5 em 2019 foi bem recebido pelos fãs e pela crítica, mostrando que a Capcom não dependia apenas do Resident Evil para ter sucesso. O jogo trouxe de volta o personagem icônico Dante e apresentou uma jogabilidade refinada a qual já tínhamos visto no DMC, com gráficos incríveis proporcionados pela RE Engine. Nesse título, a Capcom basicamente pegou todas as características boas do último jogo, que, como eu já disse, apesar de muito criticado na época, ele era bem interessante e tinha uma gameplay espetacular. E ignorou a parte do reboot retornando com os personagens que todo mundo gostava. E claro, foi um sucesso! O verdadeiro renascimento da franquia. Bem, agora vamos soltar alguns tropeços no meio do caminho e pular para o ano de agora, 2023. A história recente do sucesso da Capcom culmina no lançamento do tão aguardado Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 Remake. Abre o fogo está em sua boca! Temos que dar uma volta agora. Nós vamos derrotar isso. Então vem, Sancho Pantha! Vamos salvar a princesa Dulfinella! Ela vai se derrotar. Uma recriação completa do clássico de 2005 que moderniza a história, desenvolvendo melhor alguns personagens e tirando cenas um tanto quanto toscas que tinham no clássico. Não, obrigado, mano! Reformulando o visual e a jogabilidade com o ápice da R-Engine, deixando o jogo muito mais sombrio e, claro, mantendo-se fiel à essência do jogo original. Como todo mundo já sabe, foi um dos maiores lançamentos do ano e por muitos considerado o melhor remake de todos os tempos. Este lançamento só prova que a Capcom continua a escutar os fãs e atender às suas expectativas mantendo um alto padrão de qualidade. Além de revitalizar suas franquias já existentes, a Capcom também se arriscou em novas propriedades intelectuais como Pragmata, um jogo de ação e aventura de ficção científica que tem atraído a atenção dos jogadores por seu conceito intrigante e visuais deslumbrantes. Mostrando a tentativa da empresa de inovar e expandir seu portfólio sem depender apenas das séries já bem estabelecidas. Outro aspecto importante na retomada da Capcom é a melhoria na comunicação com os jogadores. A empresa tem mostrado mais transparência e proximidade com a base de fãs, lançando autorizações frequentes, mantendo canais abertos de comunicação e respondendo a feedbacks. Esse compromisso com o engajamento da comunidade tem ajudado a Capcom a entender melhor as expectativas de seus jogadores e a moldar o desenvolvimento de seus jogos de acordo. Enfim, o sucesso da Capcom pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo criação e aprimoramento de sua tecnologia proprietária, a R-Engine, o retorno às raízes das suas franquias populares como Resident Evil e Devil May Cry, a disposição para inovar e explorar novos conceitos e gêneros e a adoção de uma comunicação aberta e transparente com os fãs. Dessa maneira, a Capcom conseguiu dar a volta por cima retomando seu lugar como uma das principais desenvolvedoras de jogos do mundo. Com a sua atual busca por qualidade, inovação e atenção às demandas dos jogadores, a empresa está bem posicionada para continuar sua trajetória de sucesso no futuro. E claro, os fãs aguardam ansiosamente pelo próximo grande passo da empresa. Será que o próximo Resident Evil vai ser o 9? O Ethan continuará como personagem principal da saga? Ou o Linho vai voltar? Ou será que o próximo game da franquia será mais um remake? Code Veronica ou R-5? Está até vindo Street Fighter 6 aí que estão dizendo que está bem bom. Mas aí temos que conferir para saber com certeza. Bem, estou ansioso para acompanhar as próximas jogadas da empresa. E você? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. E aí, também concorda com o meu ponto de vista? Me diz aqui no campo dos comentários se você está animado com os rumos da Capcom e se você já era fã da empresa antes dessa incrível retomada de popularidade. Bem, por hoje é só galera e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.